O Yoyo que eu vou apresentar para vocês é o Mafioso. Ele tem um formato reto, pesa aproximadamente 70 gramas e custa R$ 89,00. Tem rolamento côncavo inox e foi feito para aguentar grandes combas de manobra, onde o Yoyo precisa rodar durante muito tempo. Ele é um dos quatro Yoyos de alta performance da Tyrellis atualmente. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Tira essa asa eira o canal doubo que eu sou. E este vídeo é um dos químico. Pode ficar. Esse é o mafioso.